Venha conhecer um pouco da história de Curitiba através da antiga estação ferroviária, que atualmente está localizada no Shopping Estação. Neste prédio, inaugurado em 1885, está preservado um patrimônio histórico que relata como era a cidade de Curitiba no século XIX e como ocorreu o seu desenvolvimento, através da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. Embarquem conosco nos trilhos desta viagem que conecta passado e futuro em um só espaço. Meu nome é Geraldo e sejam todos bem-vindos ao canal Via Prateada. Instalado na antiga estação ferroviária de Curitiba, o Museu Ferroviário expõe peças históricas e suas instalações buscam reproduzir o antigo funcionamento da estação. Inclui parte do acervo da Rede Ferroviária Federal, como uma locomotiva do início do século XX e um vagão dormitório que serviu para hospedar o ex-presidente Getúlio Vargas. Para as crianças, trata-se de um passeio inesquecível. A oportunidade de mostrar para os pequenos como era a vida na época dos trens antigos. Olá, meu nome é Geraldo e essa é a minha mãe. A gente está no trem mais legal de todos. Você acha que é um trem de verdade? Não tem de verdade, mamãe? Ah, não é um trem de verdade, é um trenzinho de verdade. Ah, é um trem! Sorvete! Fundado em 1982, o museu permite ao visitante conhecer, por meio de mais de 600 objetos, a história da Estação Ferroviária de Curitiba, aberta desde 1885 e servindo à estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. Bagageiros, luminárias, relógios, telefones e telégrafos são algumas das peças encontradas por lá. Mantendo parte da arquitetura inicial, além do mobiliário, o espaço colabora para a preservação da memória da malha ferroviária paranaense. Apoie o projeto Via Prateada se inscrevendo no canal, deixando seu like e comentário. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos, assim poderemos alcançar mais pessoas. Muito obrigado! Além do museu, outro atrativo é o Expresso Estação, uma aventura tecnológica que faz os passageiros viajarem sem sair do lugar. A Maria Fumaça oferece uma experiência interativa e imersiva, que vai além da imaginação, proporcionando que crianças e adultos voltem a décadas passadas e conheçam os segredos da ferrovia estadual. O vagão ambientado como um trem de época faz a viagem de Curitiba para Anaguá pela Serra da Graciosa. A aventura leva os participantes para 100 anos atrás, com narrativas sobre a região, riquezas da época, paisagens naturais, animais, trajeto e referências da serra, como a Ponte São João e o Pico Marumbi. Toda semana trazemos para vocês novos episódios com informações dos nossos passeios e viagens. Por isso, estamos sempre contando com vocês aqui no Via Prateada, viver mais e melhor!